Nos últimos anos, nós temos um programa de redução de defensivos dentro da fazenda e quanto mais cedo nós conseguimos identificar qualquer problema, nós utilizamos produtos cada vez menos tóxicos. Isso, para certificações, para o consumidor, para a segurança alimentar, é algo de fundamental importância. Então, todo o alimento que nós produzimos com certificações, isso daí nós temos que ter uma responsabilidade muito grande em qualquer insumo que a gente vai utilizar no campo. O Protector tem nos auxiliado muito desde o primeiro ano. Ele nos permite ter um histórico muito bem detalhado das nossas áreas de safra por safra, de quais problemas nós já enfrentamos e quais são as tendências para as próximas safras, para a gente poder se planejar, se preparar melhor. A gente tem algumas certificações, são certificações que são muito exigentes, tanto na parte de controle cultural, na parte de controle de manejo no campo, de manejo fitossanitário, como também na parte de qualidade nutricional, de qualidade do produto que a gente faz. Então, a linha do tempo dá o suporte para a gente conseguir ir gerindo as fases que o inseto ou a doença está em desenvolvimento na cultura e consegue programar melhor ao longo do tempo a nossa tomada de decisão. É a linha do tempo que concentra os dados gerados em campo e é lá que a tomada de decisão é feita. Ela começa com um mapa onde a cor do talhão indica a severidade. O produtor bate o olho, vê o que está vermelho e com um clique ele tem todas as informações que ele precisa para tomar uma decisão. Nós temos a informação de lote a lote de quais pragas e doenças tivemos alguma intervenção dentro dessas áreas. O protector, ele permitindo nós enxergarmos antecipadamente qualquer problema no campo, nós conseguimos preservar o potencial produtivo dessas áreas. Isso para nós é muito importante para realmente termos qualidade e produtividade juntos. Esses dados no histórico que a gente consegue gerar um gráfico ao longo do tempo, no caso o histórico do ano, a gente consegue filtrar em cada período, cada doença ou praga que tem maior incidência. Se a gente pegar um exemplo da própria anticonose, a gente tem maior incidência no período de verão chuvoso, porque a gente vai ter uma alta incidência solar e também tem a questão de umidade. Foi aquele compilado geral para a decisão do dia a dia. É a tela preferida do agrônomo, é ele que ele vai para escolher onde ele vai entrar. No mapa a gente apresenta a rota e os pontos que o técnico fez e em seguida a gente apresenta todos os resultados agronômicos daquele talhão. Para a valorização de toda aquela agricultura sustentável, de certificações, eu acredito que esses processos que nós utilizamos aí de rastreabilidade, de entender melhor todo estágio da planta, ela vai permitir num futuro mais próximo nós termos todas as informações mais conectadas e de formas mais automáticas. É isso. É isso. É, eu quero só um bobo. É isso. É isso. É isso.